Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a nossa primeira receita de 2021. A receita que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, ela é muito boa após Natal e Ano Novo. Antes de irmos para os nossos ingredientes, se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma maravilha que eu vou ensinar vocês. E se você não vai começar a fazer aquela dieta que começa na segunda Projeto 2021, não tem problema, porque essa receita, ela é muito boa, porque ela já tem a nossa proteína, ela já tem os nossos legumes. Se você faz um arrozinho ali só para dar aquela complementada, que você já tem uma refeição completa. Então, antes de irmos para os nossos ingredientes, roda a vinheta! Para a nossa receita, nós vamos precisar de 3 abobrinhas fatiadas e gratinadas, meio quilo de carne moída, uma cebola média picada, 3 tomates picados, 3 dentes de alho e sal e manjericão a gosto. Então, pessoal, não deu tempo de anotar todos os ingredientes? Não se preocupe que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, todos os ingredientes que eu estou utilizando para essa receita. Então, agora, vamos colocar a nossa abobrinha na frigideira para dar uma leve grelhada e daí eu continuo com vocês. Então, agora, pessoal, eu vou colocar aqui um fio de azeite na nossa frigideira e vou colocar as abobrinhas para ir refogando de pouco em pouco. Quando elas estiverem douradinhas de um lado, eu posso pegar e já colocar do outro lado. Então, pessoal, já refoguei toda a nossa abobrinha que estava laminada e agora vamos para a nossa carne moída. Agora, nós colocamos a nossa carne moída. Agora, toda a cebola. E agora, o nosso alho. E agora, colocamos o sal e o nosso manjericão. Então, pessoal, já refoguei a carne moída agora, coloquei a cebola, todos os temperos. E agora, eu vou acrescentar o tomate. Dou uma leve refogada para ele ficar bem úmido o nosso molho ali com a nossa carne moída para a gente poder partir para a nossa montagem. Agora que a nossa abobrinha já está refogada e a nossa carne moída também já está refogada com tomate, cebola e os temperos, eu também peguei um pouco de queijo para a gente colocar em cima ali e um pouquinho no meio para ela dar aquela cremosidade gostosa. Porque ela é praticamente, né, uma lasanha de abobrinha, né, super leve, gostosa e saborosa. E como a abobrinha e a carne já estão quentes, eu já liguei o nosso forno no máximo ali, no máximo do teu forno, só para ele derreter aquele queijinho que eu vou colocar por cima ali e já dá aquela gratinadinha bem bacana. Então, vamos para a nossa montagem? Primeiro aqui eu já coloco um pouquinho de carne moída, né, a gente faz uma caminha de carne moída. Aqui, com a mão mesmo, minha mão já está limpa, higienizada, então agora a gente coloca a mão mesmo para poder montar, pessoal. Então, eu já coloquei uma camada de carne e já coloquei mais uma de abobrinha e agora eu vou colocar a nossa segunda de abobrinha, né. E agora uma camada bem gostosa de queijo. Porque a nossa carne agora está tão quentinha que ela já está começando a derreter o queijo já. Então, olha, é bem vaptivupti, hein, pessoal, ali no forno. Como eu não coloquei o queijo lá nos ingredientes, eu peguei aqui 200 gramas de queijo para usar na lasanha, pessoal. Agora que ela já está bem bonita, bem gostosa, eu vou colocar ela no forno e assim que ela estiver gratinada, eu já volto com vocês. Olha quem ficou pronto! É isso mesmo, pessoal! Nossa lasanha de abobrinha está pronta, está bonita. Olha só, ela está muito bonita. Gente do céu, e além, o cheirinho está sensacional, né. Muito bom. Vou cortar ela para me servir aqui e mostrar para vocês como que ela é. Pensa numa coisa gostosa, gente. Pessoal, ficou sensacional essa lasanha. Muito boa, saborosa. Além de tudo, ela é muito leve. Não vai pesar na consciência por causa das comidas de final de ano. Ai, meu Deus do céu, não dá, tem que fazer dieta, não sei o quê. É o prato perfeito. Você come, você fica satisfeito e ela é muito boa. Então, se você tem aquele filho também que não gosta de comer legume, verdura, tá, 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 tá. Faça essa lasanha. Tenho certeza absoluta que ele vai gostar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês gostaram, já deixe seu like aqui embaixo para ajudar o nosso canal. E também que muitas pessoas vão conseguir assistir essa receita. E também compartilhe com seus amigos, familiares, para todo mundo entrar naquele projeto 2021. E se você não vai fazer aquela dieta de início de ano, lembre-se, faz um arrozinho, complementa. E está com uma refeição completa já, hein. Muito obrigado, pessoal. Espero que nosso ano de 2021 seja maravilhoso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.